Feira-se embora! É a produção da Live Show! Os seus olhos brilham como o sol Que brilha mais que as luzes das estrelas Tanta coisa que eu tinha pra te falar E sentimentos pra realizar Quando te encontrei, juro até pensei Que o amor entre nós fosse ilusão Eu agora quero te dizer Eu amo você! Sonhos mais bonitos Eu tive com você Então vem amor me completar Só sem te amar Nesses versos da canção Eu te quero com paixão Abre o coração Nunca dê tempo pra solidão Não consigo viver longe desse amor É só você que pode me fazer feliz Quando te encontrei, juro até pensei Que o amor entre nós fosse ilusão Eu agora quero te dizer Eu amo você! Sonhos mais bonitos Eu tive com você Então vem amor me completar Só sem te amar Nesses versos da canção Eu te quero com paixão Quando te encontrei, juro até pensei Que o amor entre nós fosse ilusão Eu agora quero te dizer Eu amo você! Eu amo você! Nunca mais, nunca mais vou esconder Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Nunca mais, nunca mais vou esconder Eu amo você! Já chegou também a Mariléia Fátima Eu amo você! Eu amo você! Pra te mostrar que não valeu a pena, não Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento Foi pura ilusão, veja bem como eu estou Olha só o que restou, foi só o sofrimento Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração Volta amor Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração Volta amor Você que não compartilhou, mete o dedo aí, moleque E vamos chegar Outra vez é madrugada, não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Abraço a Sandra Selly, obrigado Sem querer te magoei e machuquei teu coração É que eu não controlei o impulso da minha paixão Pra te dizer o quanto dói a solidão Pra te mostrar que não valeu a pena, não Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento Foi pura ilusão, veja bem como eu estou Olha só o que restou, foi só o sofrimento Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração Volta amor Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração Volta amor Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração Volta amor Foi, foi você quem falou Que o nosso romance chegava ao fim Foi, foi você quem deixou O meu coração tão triste assim Foi você Perdoa o meu coração E ele não quer sorrir tão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo, é o fim Oh meu amor Me entenda Sem você É tudo ruim Pense um pouco em nós dois Em nome do amor Te peço assim Bora Márcio Vem pra mim Perdoa o meu coração E ele não quer solidão Chegou a Janaína Rodrigues também Por isso perdoa pra mim Alô Tavinho Alô Tavinho Amador Sem ele eu não vivo, é o fim Vamos compartilhando Compartilha você que não compartilhou ainda E você que já compartilhou Compartilha de novo Perdoa o meu coração Alô Tavinho Amador Alô Tavinho Amador É o fim É o fim Uma hora, sucesso pra você Vem! Alô, Regiane Osório Hoje eu acordei No seu retrato na parede Eu olhei E uma saudade tão danada Me apertou Então confesso que chorei Olha o Velkan, rapaz Bora, Velkan! Onde ela está? E com quem anda tudo isso? Eu pensei E me olhando no espelho Eu perguntei Aonde foi que eu errei? Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão, pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Para me fazer muito feliz Também a Ney de Bentivir Rapaz, tinha uma galera que estava sumida Apareceram hoje Filipe Reis estava sumido Apareceu hoje Um abraço Para Ei, caramba! Um abraço para Sandra Selly Sandra Selly E o seu filho Que hoje está aniversariando É o Guilherme Alô, Guilherme Alô, professora Sandra Então sempre toda quinta-feira ligado com a gente Obrigado pelo apoio Simbora! Palminos teclados com a marcante pra você Hoje eu acordei No seu retrato na parede Eu olhei E uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está? E com quem anda tudo isso? Eu pensei E me olhando no espelho Eu perguntei Aonde foi que eu errei? Simbora! Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Alô, Dilma Gomes! Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Fabrício Araújo lá em Paragominas A esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Abraço para minha amiga Maria de Jesus Lá no Distrito Industrial Na Nideua E toda a comunidade São Miguel Arcanjo Obrigado pelo apoio Daqui a pouco tem mais abraço Então simbora que é sucesso É Balvinos Teclados Só você mora no meu coração E nesse mundo eu não quero amar mais ninguém Se estou com você Eu me sinto bem Você é o amor que sonhei pra mim Fica comigo Galera do grupo Urubu Cheiroso Eu vou te amar por toda a vida A minha vida é você Meu doce mel Já saí noção do brega ali Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar por toda a vida Como é o negócio do Urubu aí, rapaz? A minha vida é você Meu doce mel Eu tô sem óculos Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Pra me aquecer Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar por toda a vida A minha vida é você Meu doce mel A minha vida é você Meu doce mel Eu quero com você E ver momentos mágicos Momentos de amor Momentos de amor Momentos que façam ficar Nas nossas vidas Dance comigo Fique comigo Fique comigo Mais uma vez Quero dizer te amo Amo você A festa começou Eu estava tão triste Agora com você A alegria existe Na minha vida Dance comigo Dance comigo Dance comigo Fique comigo Fique comigo Mais uma vez Quero dizer te amo Amo você Amo você Amo você Eu amo você Eu amo você Simona, que mais sucesso pra você Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer De uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Mas não tenho que chorar Preciso sofrer por isso O que passou, passa Se não tiver isso na minha larga Preciso encontrar uma forma Pra me erguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade, gente Toma o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer De uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso O que passou, passou Preciso encontrar uma forma Pra me erguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade, gente Clama o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Voltei Preciso ser feliz Tem um cabo aí Outro cabo Cabo P10 Preciso ser feliz Preciso ser feliz Preciso ser feliz Preciso ser feliz Fica perto de você Fica perto de você Amor é bom demais Me satisfaz Pra acreditar Que você está ligada Em meu coração Louco, 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 estou Para te possuir Pra me entregar Pra te amar Louco, 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 estou Para te possuir Pra ter você aqui Pra ser essa minha Louco, 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 estou Para te possuir Pra ter você aqui Pra te dizer Eu só quero Quero ser Amor Eu só quero Acontar Com certeza Que você Está comigo Alô, Marcos A galera aqui tá comemorando A voz do Walter Tá comemorando, Walter Fica perto de você Amor é bom demais Me satisfaz Você me atrai Bate uma saudade louca Se você se vai Você passa em me ver Finge não me olhar Não me querer Pra acreditar Que você está ligada Em meu coração Louco, 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 estou Para te possuir Pra me entregar Pra te amar Louco, 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 pra te possuir Pra ter você aqui, pra ser própria Louco, 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 pra te possuir Pra ter você aqui, pra te dizer Eu só quero, quero ser amor Eu só quero acordar Com certeza que você está comigo Chegando mais uma pra você Ei, não brigue comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Sei, quanto tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você Disse que você perguntou por mim Eu estou aqui, me dê um sinal Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, me dê um sinal Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Abençando minha amiga Néia E toda a família lá no Milagre Estão ligados na live Simona, as marcantes Nildon Matos Meu amigo, meu astro Nildon Matos está ligado Alô, Nildon Sei, quanto tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você Se que você perguntou por mim Eu estou aqui, me dê um sinal Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, me dê um sinal Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui, me dê um sinal Eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Um abraço para o seu Milton E a Cirley É a Cirley lá no Miltinho Restaurante Abraçando também A minha amiga Néia Abraçando também a Astra Duta Beckman Abraçando o Andreson Andreson E sua esposa preta E seu filho Jonathan E seus amigos Lá em Alequerque Curtindo a nossa live Bota mais alto Vou aumentar ele É porque meu celular Está na minha mesa aqui Aumenta só um pouquinho dele Vai ouvir Simbora galera Bora dar uma esquentada no clima É marcante É pra ouvir os teclados Pra você Vem Obrigado galera A gente terminou E agora o que restou Só lembranças e um grande amor Baby Baby Você tem muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora eu te desejo Agora eu te desejo É de coração É a pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Quando estava com você Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo E seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome Pela cor Agora o que me resta É encontrar alguém Que tem as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Num romance a dois Só posso te dizer Que já estou legal A procura de uma mina Muito especial E essa mina Meu amor Não pode ser você Um abraço amigo Tudo na deusa O Carlinho Dalvinha Marcelo Helena Todos meus amigos Em São Miguel do Romar Alô Jackson Barros Baby Baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças E um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora eu te desejo Felicidades É de coração É a pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo O seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome Pela cor Agora o que me resta É encontrar alguém Que tem as qualidades Que você tem Que a família dela Não se invulga No romance a dois Bora eu direi, brother Só posso te dizer Que já estou legal A procura de uma mina Muito especial E essa mina Meu amor Não pode ser você Baby, baby Oh, minha linda Baby, baby Alô, Jackson Barros Então se embora Que mais sucesso Do Bregão É Bregão É Bregão Trocou, bota? Tem uma coisa errada aqui Não sei não Acabou de dar defeito Um teclado Simbora Eu já acordei com saudade Lembrando de você Liguei com seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Oh, oh Vem comigo Eu adoro você Alô, Yolanda Diamante Chegou agora, mulher Quero afagar seus cabelos Sua pele de maçã Quero beijar Quero beijar nossa boca Avermelhada de batom O dia está lindo O dia está lindo E a noite espera Oh, oh Oh, oh Vem comigo Vem no filme qualquer Vem comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar Dançar um brega Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você Eu amo a vida Dançar um brega Aonde está você Minha querida Minha querida Oh, oh Vem comigo Pelo filme Qualquer Simbora, simbora Vem Um abraço para o Tadeu Oliveira Lá em São Domingos do Capim Simbora Se você é careta Fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te deixar pado Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te deixar pado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante tem amor Simbora 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 Se você é careta Fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado Eu estou do seu lado E quero te deixar pado Com o pó do amor Com o pó do amor Sou traficante Sou, 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 sou traficante do amor Traficante do amor Me apaixonei no teu jeito de dançar Mas depois fiquei louco a te procurar Somente você mexeu com meu coração Mas você se foi e eu fiquei na solidão Por aí querida, vivo a procurar você Mas não encontrei os bares da vida Vivo a procurar você, vou te encontrar Em qualquer lugar, vou te encontrar Em qualquer lugar, vou te encontrar Égua Se amando no mar, praia vazia Depois se amava na beira do mar Do mar Meu bem, e quando eu acordei foi magoia Olhei pro lado a cama tão vazia Você não estava para me amar Me amar Obrigado pessoal Vou, vou te procurar Vou, quero te encontrar Para esse sonho, meu bem, realizar Simbora, 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 vem O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sob a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei com teu amor As luzes molhadas dos seus olhos me cegam Tuas pernas me laçam, ao teu corpo me entrega Ardentes como fogo, derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno, é verão, é inverno Brilha na terra, todo o universo Se o mundo gira, respira o amor Nós somos o mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor Obrigado galera O destino revelou o dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou o dia Eterno Eterno Alô France E toda a galera aí no Pais da Saudade Simão Um abraço para o Edgar e a Francisca Que são pais da Patrícia Ribeiro E também seu irmão Paulo Roberto Também o Andrei e o Patrick lá em Coracinho Simão O nosso romance nunca vai acabar Começou no beijo sob a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei com teu amor Luzes molhadas Os seus olhos me cegam Teus pernas me laçam E o teu corpo me entrega Ardentes como fogo Derretendo a neve Me seduz com teu sabor Chegamos a seiscentos Antigo e moderno É verão, é interno Brilha na terra e todo o universo Se o mundo gira, respira o amor Nós somos o mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou o dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou o dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou o dia eterno, eterno Ela tira o meu sossego Toda vez que chega perto de mim Não contém meus desejos, esqueci de guardar o fone Toda vez que eu a vejo, enfim Embatiu meus pensamentos e tirou a minha paz Conquistou o meu coração De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpo de violão Alô, ex-Leonardo, meu amigo Ela mexe, mexe comigo Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo Fico louco de paixão Alô, mais mix Ela mexe, mexe comigo Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo Fico louco de paixão De paixão Compartilhando, compartilhando aí galera Ela tira o meu sossego Toda vez que chega perto de mim Não contém meus desejos Eu vou marcar hoje Toda vez que chega perto de mim Invade meus pensamentos E tirou a minha paz Conquistou o meu coração De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpo de violão Ela mexe, mexe comigo Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo Fico louco de paixão Ela mexe, mexe comigo Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo Fico louco de paixão Ela mexe, mexe comigo Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo Fico louco de paixão De paixão Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Só te fiz alguma coisa Que te ofendeu Me perdoa Eu te prometo Que aconteceu Vamos virar A situação Entre você e eu A Maria de Jesus Manda um abraço Pra suas irmãs Maria do Socorro Maria de Nazaré Maria de Conceição Lá em Nandeu Simbora Porque de repente você Me disse um E a Maria da Consolação Lá em Peixe Boi De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoa Eu te prometo Que aconteceu Vamos virar A situação Entre você e eu Também foi um susto agora Abraçando nosso culpado Diogo É o Diogo da Leviana Lá em Capitão Poço E a Maria curtindo a live Das Marcante Alô Diogo Abraço pra você Simão Que mais sucesso Pra você curtir As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta E só aumenta a dor De um coração que muito sofre pra ter você Se eu não te vejo Se eu não te vejo Fico a suspirar Imaginando onde você está Se estás pensando em mim Mas quero que saibas Que em ti não pare de pensar Sem teu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixa Não me deixa o meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende fogo dessa paixão Eu quero te amar Conforta essa emoção Abraçando meu amigo Marcos É o Marcos Corrozeiro É o Marcos Santos As vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta E só aumenta a dor De um coração que muito sofre pra ter você Se não te vejo Fico a suspirar Imaginando onde você está Se estás pensando em mim Mas quero que saibas Que em ti não pare de pensar Também a Karina Oliveira Se teu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixa o meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende fogo dessa paixão Eu quero te amar Conforta essa emoção Conforta essa emoção Se teu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixa o meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende fogo dessa paixão Eu quero te amar Conforta essa emoção Com todas as meninas que eu vi neste lugar Eu justo por você Eu fui me apaixonar Te chamam de rainha De princesa de tesão Mas eu já conquistei O seu coração Você chegou na festa Eu parei lá bem você Todos que olhavam em você Pude entender Então veio dançando E se aproximou de mim Não pude acreditar Que a gente estava afim Você subiu no palco Pra dançar e ver um show O povo que olhava Logo se agradou Juntou a multidão Que começou a aplaudir E comigo cantava O repórter diz assim Rainha, princesa, tesão Você conquistou meu coração Rainha, princesa, tesão Você conquistou meu coração Simão! Vamos compartilhando, galera! De todas as meninas que eu vi neste lugar Eu justo por você Eu fui me apaixonar Te chamam de rainha De princesa, de tesão Mas eu já conquistei O seu coração Você chegou na festa Eu parei lá bem você O povo que olhava Não pude entender Então veio dançando E se aproximou de mim Não pude acreditar Que a gente estava afim Você subiu no palco Pra dançar e ver um show O povo que olhava Logo se agradou Juntou a multidão Que começou a aplaudir E comigo cantava O repórter diz assim Rainha, princesa, tesão Você conquistou meu coração Rainha, princesa, tesão Você conquistou meu Palvinho dos teclados Palvinho dos teclados Nas marcantes Conquistou meu coração Conquistou meu coração Rainha, princesa, tesão Você conquistou meu coração Rainha, princesa, tesão Você conquistou meu coração Hoje eu tô no rádio pra dizer O quanto eu sinto O quanto eu sinto como amar você Ainda tô sentindo aquele gosto Do teu beijo O quanto eu sinto como amar você Quando o lampo soa Minha boca de batom Sintoniza a rádio agora Quebra todo mundo ouvir a minha voz Por favor, não vá embora Alô, Rosilene, anjos Liga o rádio pra curtir meu som Rádio, alista, amigo Você vai ser o meu interlocutor Rádio, alista, amigo Fala pra ela que estou louco de amor Rádio, alista, amigo Você vai ser o meu interlocutor Rádio, alista, amigo Fala pra ela que estou louco de amor Abraçando meu amigo Renatinho Do estúdio Top Record Hoje eu tô no rádio pra dizer O quanto eu sinto como amar você Ainda estou sentindo aquele gosto Do teu beijo Quando o lampo soa Minha boca de batom Sintoniza a rádio agora Quebra todo mundo ouvir a minha voz Por favor, não vá embora Sábado tem live, esquema miragem Sete e meia da noite Ligue o rádio pra curtir meu som Rádio, alista, amigo Você vai ser o meu interlocutor Rádio, alista, amigo Fala pra ela que estou louco de amor Rádio, alista, amigo Você vai ser o meu interlocutor Rádio, alista, amigo Fala pra ela que estou louco Louco de amor Obrigado, galera Somos agora 680 e... Quase 700 pessoas Graças à audiência de vocês O carinho O apoio Vamos continuar compartilhando, galera Pra gente chegar a 700 Obrigado Obrigado sempre Sempre, sempre obrigado Vocês que são o público Vocês que são a nossa família É por vocês que a gente canta Simona Mandar um abraço aqui Alô, Ayná Amanhã o papai compra pizza pra você, tá? Ayná, um beijo pra você Um beijo, Maria Clara Um beijo também, Isabela Que não tá aqui comigo hoje Tá na casa dela assistindo e dando apoio Abraço mais uma vez pra Dona Neide Abraço também pra Lidiane Costa Também pra Deus e Lene Monteiro Abraço pra Tadeu Abraço também pro Fernando A Ródia E seus filhos Maria Fernanda E Henrique Ligados lá no quilômetro 14 De São Francisco Abraço também pra Cláudia Pinheiro E abraçando a Socorro A Marquilene A Socorro A Marquilene Lá em Belém Abraçando também Minha amiga Maria de Jesus E também o seu filho Manuel Manuel Fernando Que mora lá no Ceará Obrigado Maria de Jesus Também Abraçando a nossa amiga Missy Lá de Murinim Alô Missy Alô Milton Estão ligados com a gente Obrigado pelo apoio de todos Daqui a pouquinho A gente dá mais uma parada Abraçando o meu amigo Antônio Lima Lá em Paragominas Ligado com toda a família Quem mais aqui William Buquerque Lá em Santarém Novo Abraço Isso aqui já foi Daqui a pouquinho A gente dá uma parada Alô Neia Bora o delay brother Daqui a pouquinho A gente dá mais uma pausa E manda os abraços Aqui do WhatsApp Obrigado pessoal É a live das marcantes Obrigado pelo seu compartilhamento Você que não compartilhou Compartilha aí E você que já compartilhou Dá mais uma cutucada no botão aí Que a gente vai curtir o repertório filé agora Sua! É marcante Venha meu amor Tomas Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Sete cedas Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você É como sonhar acordado Quando eu venho Volta Um dia se passa Mais apaixonado Estou A lua que vem Traga ela Por favor É minha joia rara Meu pedaço de céu Ficar com você É como sonhar acordado Tudo bem O meu amor Mirar um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de mocinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar O meu amor Virar um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de mocinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre fiz Você é minha paixão É um mundinho ensolarado Ficar com você É como sonhar acordado Tudo bem Não me deixe assim Não me deixe assim O meu amor Virar um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de mocinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito Só não aceito esse seu jeito De querer me amar Mais sucesso! O meu amor Virar um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de mocinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito De querer me amar Mais sucesso! Almira! Almira! Alô Almira! Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque vou para sempre Pra não mais vou O Alan tá esperando a sequência Valbinha, é Alan? Vou levar nos meus lados O gosto do beijo Daqui a pouquinho E o calor do teu corpo A noite de desejo Que a gente passou A gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Foi só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chores mais, meu bem 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 Não chore mais Basta você pedir Que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao seu lado Ser amante, um amigo, eterno namorado Basta você pedir Que eu fico aqui Você está dividida, eu posso entender Mas sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem É marcante pra você Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi assim Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasia Ou armadilha da paixão Você entrar em minha vida E sair como furacão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Agradeço a todos As mensagens, obrigado Abraçando a Thelma, a Julie e o Joel Lá no Milagre, Simão Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi assim Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasia Ou armadilha da paixão Você entrar em minha vida E sair como furacão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Abração também A Celeste Lá no Milagre Alô Celeste É a bicha velha do Milagre Tá ligada toda quinta Que eu te amo Você já sabe Mas você não quer saber Das minhas verdades Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Tudo o que eu quero É estar bem contigo Mas você só me vê Como um amigo Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Você não quer saber Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Isso é amor Isso é amor O que eu sinto por você Mas você não quer saber Você não quer saber Abração da galera de Maracanã, galera de Manaus, Vigia, Santa Catarina e Ananideua É marcante pra você, simbora que mais sucesso! Vem! Alô Messias Lima, lá em Ananideua Veja, que eu mostrei pra você O meu sentimento de amor O meu sentimento de amor Chega, de tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou demais por besteira Pois tudo que essa gente quer É ver a gente separar Mas você é minha mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Deixa Que eu mostre pra você O meu sentimento de amor O meu sentimento de amor Chega, de tanta desilusão Não aguento mais discussão Não aguento mais discussão A gente já brigou demais por besteira Pois tudo que essa gente quer É ver a gente separar Mas você é minha mulher Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo Eu te amo Meu amor Alô, Alô, Alô Vamos começar a sequência valbiniana Simbora! Galera É triste quando tiver uma situação dessa, né? Pessoa A gente quer abraçar todo mundo A gente tenta Mas primeiro A gente abraça as pessoas Que estão toda semana aqui com a gente Sempre Sempre no apoio E a gente agradece, beleza? Eu queria mandar abraço pra todo mundo Mas Nós, graças a Deus Somos 538 pessoas aqui No Facebook E mais muitos amigos também no YouTube E galera Eu tento A gente não consegue mandar abraço pra todo mundo Se você ficar chateado Eu não falo teu nome Cara Paciência As outras pessoas estão sempre toda semana aqui com a gente Curtindo E sempre apoiando E eu agradeço as pessoas A tarde vai A noite vem descendo E com carinho Você vem sussurrar Beija 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 A boca Me beija A boca Sucesso, meu amigo Diogo! Nessa sequência balbiniana são as melhores Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei Enfim me entreguei, agora sou louco por ti Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei Enfim me entreguei, agora sou louco por ti Voa, gaivota, voa Ver meu amor Além do horizonte ecoa Um grito de dor Voa, gaivota, voa Ver meu amor Além do horizonte ecoa Um grito de dor Um homem não resiste a uma linda mulher Louco, estou louco por ti Arte dói, maltrata essa minha paixão O meu coração Não suporta o amor assim O meu coração Não suporta o amor assim 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 Vem você de novo com essa história de me amar Tanto papo curado Querem tu te conquistar Eu não vou dar bobeira Vou mudar a primeira vez Você passou a rasteira Não fui justo que você me fez Eu já cansei, não quero mais Amor, amor E se você me deixa em paz Amor, amor Então anda, chama até logo, baby Tudo vai, amor Eu já cansei, não quero mais Amor, amor E se você me deixa em paz Amor, amor Então anda, chama até logo, baby Tudo vai, amor Tudo vai, amor Galera de Macapá Capitão Poço Brasília Coiânia Sainas Garapé-Açu São Domingos do Capitão Quero ter seu olhar Que só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Quero ter seu olhar Que só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Mas seu desprezo me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passo sem você Penso que vou te perder Mas seu desprezo me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passo sem você Penso que vou te perder Galéia de Portugal! Você me deu um desprezo Posso merecer Um dia mesmo o desprezo Voltará para você Você me deu um desprezo Posso merecer Um dia mesmo o desprezo Voltará para você Alô Márcio Essa música aí eu acho que é Vitor Rima, né? Também não sei a letra dela Um abraço para a Luísa Silva Lá em Teresina No Piauí Que tá aniversariando hoje Simbora! Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinha Sonhando e esperando você Galera de comentar! Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor Estou sozinha Sonhando e esperando você Vem ver Como é um amor Não correspondido Pois se um dia Chegares a amar Já saberás Como é o sofrimento Vem ver Como é um amor Não correspondido Pois se um dia Chegares a amar Já saberás Como é o sofrimento Sofrimento Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Então tudo que o homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Então tudo que o homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Mais uma Mais uma Um abraço para o Moa A Inconcórdia Bora, Moa Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem Seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem E vão roubar o seu coração Eu quero logo ser julgado E em seguida condenado A ficar preso no seu coração Pois minha felicidade É ficar atrás das grades Sem direito e sem perdão Bora, Sâmia E no teu corpo de donzela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia Do presídio do amor Eu não quero a liberdade, não Meu amor Minha prisão Meu amor Meu coração Meu amor Minha prisão Minha prisão Meu amor Eu sou ladrão Não tem como tocar brega Um papudinho e não é da conta de... Falei feijão O garçom O garçom Traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro O garçom O garçom Mais uma cerveja Que eu vou beber Que eu vou beber o dia inteiro Eu caí aqui no seu bar Por favor, me deite no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão O garçom O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim Estou bebendo Tem gente que não bebe Quem? Eu bebo sim Estou bebendo Tem gente que não bebe Está morrendo Abração da galera de Monte Alegre Galera de Imperatriz Também um alô Para Pataua Teua Galera de Angapi É o Ronildo Galera de Colares Galera de Mosqueiro Mais uma vez Daqui a pouco A gente vai cantar a música Tchau, bye bye Do Mauro Cota E agora a gente vai fazer Uma homenagem Atendendo o pedido Da Dua Oliveira Tocar uma música Do nosso astro de cor Vem! Bom, ótimo! Eu vou pegar o ladrão Eu vou deixar ele morfando na prisão Ladrão Eu vou pegar o ladrão Pra ele deixar de andar roubando o coração De qualquer jeito eu vou pegar esse safado Ele vai ver o sol nascer quadrado e se arrepender de roubar o coração Ladrão 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 Ele já está com os dias contados Já foi julgado Vai ser condenado Sem direito e sem perdão Ladrão Ladrão Sou cabo Dizem que sou cão Podem me chamar de cabocão Prendi o ladrão Sou cabo Sou cabo Dizem que sou cão Podem me chamar de cabocão Prendi o ladrão Sou mal Sou mal Abraçando 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 Galera Lá em Manaus É o Diogão Diogão dos teclados Lá em Manaus Em Cerejeiras Rondônia Ele é de Manaus Manda um alô Para o Diogão dos teclados Em Cerejeiras Em Rondônia Abraço Pra você, meu amigo Aproveitar aqui Pra atender o pedido Da minha amiga Antônia Chene De uma música Do Alberto Moreno A gente vai fazer agora Simó É marcante pra você Vem Meu Pequenino Amor Meu Pequenino Amor Que saudade de refúgio Eu não aguento mais Preciso te ver Meu Pequenino Amor Sinto falta do seu beijo Vem depressa, vem Matar meu desejo Desejo de ti abraçar Te carregar no colo Te fazer carinho De olhar nos teus olhos E bem baixinho Falar da minha paixão Eu fico contando As horas contigo sonhando A vinda inteira Estarei te esperando Pois o que importa É o que vem do coração Uou, 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 ué Eu não acredito não que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor Uou, 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 uou E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não 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 Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Simão Atendendo e pedindo essa aqui Abraçando a irmã Célia Diretamente lá de Curitiba Diretamente lá de Curitiba Eu não quero mais você Só curtindo os brega Porque você só me faz sofrer Eu sinto muito em dizer Você não consegue entender No final de semana Eu gosto de lazer Brincar e beber Gosto de estar com você Gosto do clube, a piscina e do futebol Na praia tomando sol Adoro todo verão E ela fica com raiva em me olhar Olha Com olhar convite Vamos embora Embora Pra disfarçar Pra os meus amigos Eu falo Estou me sentindo mal Tchau Um abraço Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Remando eu vou Pra ver o meu amor Remando eu vou Pra ver o meu amor Descendo o Amazonas E o Araguaia E o Araguaia Subindo o Rio Xingu E o Tapajós E o Pacajós Subindo o Rio Xingu Subindo o Rio Xingu Subindo o Rio Xingu Subindo o Rio Xingu Eu bebo Eu bebo Mas eu não pago Só me embriago As custas de alguém Eu fumo Mas eu não trago E quando trago Não dou Pra ninguém Eu bebo Mas eu não pago Só me embriago As custas de alguém A galera diz Que eu não pago uma menta Só vou no vácuo Eu nunca pago Uma gelada Sou bom de papo A turma comenta E ainda pago o sapo Quando ninguém quer paga nada Meu jeito é isso Eu chego Sentando na mesa Pegando no copo Comando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Meu jeito é isso Eu chego Sentando na mesa Pegando no copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Simbora, simbora Mais uma pra você Alô André Rosário É o André Rosário Lá em Santa Maria Ela sempre vai me levar Por um caminho No lugar No lugar Que ainda posso viver Vai te confundir aí Ela tem com meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Mas brincou Mas brincou Mas brigou Mas sorriu Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela Não sinto nada Não Mas brincou Mas brincou Mas sorriu Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Seu amor Ela sempre vai me levar Por um caminho No lugar Que ainda possa viver Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Ela sempre vai me levar Por um caminho No lugar Que ainda possa viver Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Me negou Mas brigou Mas sorriu Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Me negou Seu amor Seu amor Hoje por ela Não sinto nada Não Mas brincou Mas sorriu Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Me negou Seu amor Seu amor Hoje por ela Não sinto nada Não É a marcante de toda quinta-feira Peraí rapidinho Galera quero dizer uma coisa pra vocês Nesse tempo de pandemia A gente não tá podendo viajar Não tá podendo tocar Nos bares Nas casas de shows Mas a gente pode tocar Aí na sua casa Como? De forma virtual É só você mandar uma mensagem Pra esse número que tá aqui 98914 0516 Pra gente agendar uma live Especialmente pra você e sua família Vai fazer aniversário Vai fazer Compraternização Casamento Com poucas pessoas Na sua casa A gente pode fazer uma live Exclusiva pra você Vai aparecer A sua foto aqui No cantinho Vai aparecer os nomes Dos seus familiares Dos seus amigos Aqui na sua tela Nas suas telas aqui do lado E aqui atrás Uma live Especialmente pra você É só você entrar em contato Com a gente Por esse WhatsApp Que tá aqui no canto Pra combinar Beleza? Passar orçamento E a gente faz uma live Exclusiva Pra você Se quiser abrir pra todo mundo Todo mundo assistir É opcional Mas nessa situação Onde a gente não pode Ir até a sua casa Por questão de segurança Segurança Por causa da pandemia A gente pode fazer uma live Exclusiva pra você Tá beleza? Comercial tá feito Só reforçar Mande mensagem 8914-0516 Pra contratar o nosso show As marcantes Especialmente pra você Live particular Live só pra você Live sua Pra sua casa Beleza? Galera Deixa eu falar uma coisa aqui Rapidola Eu quero só registrar aqui A nossa homenagem Ao grande músico internacional Ticoria A galera que Os músicos conhecem, né? Ticoria Que é um dos maiores nomes Da composição Música instrumental A galera toda Lamenta a morte dele É um cara que Deixou seu nome Na composição Na música instrumental No mundo inteiro Ele é simplesmente O maior nome atual Da música instrumental Abraço pra você Ticoria Que Deus te receba em paz E a gente deixa A gente tirar a nossa homenagem aqui Beleza? Eu que sou músico Eu sei da importância Do nome dele Pra todos nós Beleza? Galera Obrigado Oi? Meu amigo Tony Morão Tá ligado na nossa live Será que a Cleo E o Gesso também? Música Ah Eu vou ficar devendo essa A Mara quer que eu cante a ópera do Brega? Música Será que vai? Não, não dou conta Hoje não dá Ainda mais no finalzinho da live Música Pessoal Obrigado a todos vocês Quero mandar um abraço aqui para a Elane Ela que é mãe da Natália A Natália que é Namorada do meu amigo Jefferson Gadelha Alô Jefferson Te vi ligado aí Rapidola E Márcio Se tem garganta ainda? Cara, mais ou menos Depende do ponto de vista Eu não dou conta A ópera do Brega É uma É um privilégio do nosso amigo Júnior Rego De dar conta de cantar E eu tava em contato com ele nos últimos meses Pra gente tentar fazer uma Um trabalho juntos A gente gravar juntos A ópera do Brega Ele grava de lá Eu gravo daqui E a gente faz um clipe lindo Pra colocar na internet Pra presentear, galera A gente vai Concluir essa conversa aí Se Deus quiser Ei Alan Essa música vem amanhã Na Live da Saudade Com Haroldo Reis e Valbinho Teclados A partir das 8 Tá na mão? Então, pessoal Obrigado pela presença até aqui Obrigado pela audiência Pelo carinho A gente vai fazer Uma sequenciazinha bem marota Pra gente Reforçar o agradecimento A vocês todos Obrigado! É marcante pra você Alô, Rosilene Anjos Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não podia evitar Adoro esse seu jeito de amar Adoro esse seu jeito de amar Sempre meu corpo Eu queria tanto que você Me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Mais Retupou seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Não vamos brigar Não vamos brigar Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Galera muito alegre Galera muito alegre Você não ligava para minha dor Já falou? Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada Pra me consolar Mais um Dá pra ver Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida Fez da minha vida um inferno Pro meu coração Eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Chorei 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 Não imaginei Que um dia fosse sofrer assim Quando você sofrer assim Quando você falou Que seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Chorei Com você meu bem Como nunca chorei Com ninguém Chorei Não imaginei Que um dia fosse sofrer assim Quando você falou As panteras Seu amor se acabou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou Não quero mais saber de um outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou Espero que não escute de alguém Oh meu amor Chorei 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 Por você meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Por você meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Por você meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Por você meu bem Como nunca chorei Eu chorei Por ninguém Amor da minha vida, eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer o quanto É tão gostoso te amar Viver sem teu amor Não dá, não sei, não dá Não poder beijar amor teu corpo todo Pelo prazer do teu olhar Sentir teu coração batendo forte Quando a gente começa a se amar Viver sem teu amor Não dá, não sei, não dá Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito do que amar você Bora, Márcio Pelo nosso amor vou até o infinito Nada é mais bonito do que amar você Do que amar você Do que amar você Eu nem ia fazer essa música Mas a gente tá no finalzinho já Eu acho que dá Dá pra fazer Eu te amei Me entreguei De um jeito como ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Obrigado pessoal Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Galera de vassouras no Rio de Janeiro E abraço Alô socorro Techima Um abraço especialmente para o Kleber Alô meu primo Kleber É o Kleber Techima Fazer mais um daquela época aqui Tô improvisando agora Tô tocando só o que eu quero Baby Dei-me seu dinheiro que eu quero viver Dei-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para me esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dei-me seu amor que dele não preciso Oh 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 Baby Oh 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 Baby Oh 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 Obrigado galera Obrigado Isabela Que tá no apoio com a gente A gente se vê amanhã Na live Haroldo Reis e Valguinhos Teclados Eu vou fazer rapidinho Vou fazer rapidinho O refrão da música Que a Neia pede toda vez Ela já pede na quarta-feira Toda vez a mesma música Uma música que ela gosta muito E eu também gosto E é bom relembrar É bom ouvir essas músicas marcantes Essa música minha Chamada Hello Estourou em 2008 Foi muito sucesso E é com ela que a gente Agradece O apoio de todos vocês Depois dessa Vou fazer a saideira Aí sim A gente num abraço virtual Bacana A gente se encontra amanhã Beleza? Pra contratar A live das marcantes Valguinhos Teclados Manda mensagem pro zap Que tá aqui 8914-0516 A gente faz teu orçamento Pra gente levar o nosso show Diretamente pra sua casa De forma virtual Beleza? Oi? Claro Pra contratar A live show Você que é cantor Tá me vendo aí Qual é a câmera? Cadê? É aqui? Live show Olha aí O contato da live show A live show é essa empresa maravilhosa Que tá fazendo toda essa produção Que montou esse cenário Colocou essas telas Organizou a luz Essa luz que você tá vendo aqui Tá me vendo bonitão Beleza? Só que não A live show Tá no Instagram Arroba live show castanhal Pra você contratar os serviços Da live show É o Walter dando show na câmera Na operação da câmera A diretora, o Ellen, tá ali Comandando toda a transmissão Fazendo toda essa produção Nacional pra você Beleza? O Pimentão mandou uma mensagem lá, Valbinho Bora lá? Então, pessoal, obrigado A gente se vê amanhã Depois de todo esse showzaço Com apoio da Platanos E a live show E todos os nossos Apoiadores que estão aqui Nas telas Pra você ver Simbora Obrigado, pessoal Já é madrugada e estou aqui Pensando em ti Sem dormir Meu coração a pedir Que você volte pra mim O desespero sem pensar Vou te ligar Alô? Alô? O seu silêncio me mostrou A nossa história acabou Agora só resta lembrar Nos momentos que você sorria Uh, 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 uh Se isso é um mundo pra nós Porque eu sei Eu sempre te amei Obrigado, pessoal! Agradecendo a galera Joelson, lá em Curuçá Obrigado, Joelson Obrigado, Neide São Carlos Lá em Sainas Obrigado! Apagaram a mensagem aqui Não sei quem foi Elda Obrigado, Elda Obrigado, professora Sandra Sandra Sely Falou aqui, já mandei Obrigado, professora Oi? Janete Silva e Macapá lá conosco Minha amiga Janete Égua! Minha amiga Janete Silva lá em Macapá Um abraço forte pra você E toda a galera aí da cidade Tá faltando a gente ir aí de novo, né? Bora! Leva a gente Obrigado, professora Sandra Quem mais aqui é o Alisson, é o Alisson Monteiro e Carol lá em São João da Ponta Obrigado a vocês Abraço Abraço ao meu amigo Vinícius Abraço ao Vinícius E a galera do Vinícius É o Valter que tá dizendo Alô Vinícius A galera lá em Alter do Chão Lá em Santarém Tá ligado aí meu amigo Valeu, abraço pra você Ah, quem mais aqui Abraço para o Jonas De Japerica Alô Jonas Ah, quem mais também Tá aqui É a Miriam Miriam Barbosa Galera, esse pessoal aqui São os amigos que mandaram mensagem Há tempos Antes da live Abraço ao Ademar Luiz de Queiroz Obrigado também Tô quase chegando no final Abraço ao Loro Mix Abraço Abraço A Franci, minha amiga Franci Daqui a pouco escuto teu áudio Quem mais tá aqui William Buquerque lá de Santarém Novo Ah, quem também aqui Jota Marinho E a Silvana Estão ligados Obrigado pessoal Quem tá mais aqui A Leda Obrigado Leda Leda e Monato Em Santa Bárbara Obrigado a vocês E por último aqui A Neia Então vamos lá Todo mundo abraçado Não, tem mais uma aqui Abraço A Sara Monteiro Lá em São Domingos do Capim Abraço Quem mais? Júdice, já falei Professora Sandra Milagre Obrigado no milagre Então é isso Abraçando com muito respeito A Janete Silva E o Raul Silva Em Macapá A Rainha Janete A Rainha Janete Né maestra Meu amor da minha vida Isabela O tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar Subentendido Uma ideia que existe Na cabeça E não Tem a menor obrigação De acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato Baby A beleza é mesmo Tão fulgaz É uma ideia que existe Na cabeça E não Tem a menor pretensão De convencer Obrigado Live Show! Pode até parecer Fraqueza Pois que seja Fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã Não for nada Disso Caberá Só a mim Esquecer O dia Vai doer O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Hoje tem grua Deixa assim ficar Subentendido É uma ideia que existe Na cabeça E não Tem a menor pretensão De convencer Obrigado pessoal Até amanhã Tchau! 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 Tchau!